Quando nós temos o Lucas Lima, o Lucas Lima é um jogador para ser muito acionado, bastante acionado porque ele é um organizador nato, ele não é um jogador de marcação, mas organizador ele é, então ele é uma pessoa que tem lances que são de inteligência muito grande, mas a bola precisa chegar no pé dele, nós acelerávamos e de vez em quando, como tínhamos aquela opção do Dudu, que estava realizando um bom jogo, jogávamos mais por ali, mas no final do jogo ainda nós comentamos que quando temos o Lucas Lima em campo, a bola tem que passar um pouco mais no pé do Lucas Lima para que ele organize mais. Mas é um jogo muito truncado, muito difícil e a gente não tem o que hoje cobrar da equipe diferente do que aconteceu, vai conversar, nós vamos conversar com eles amanhã, tranquilos, são mais de 90 minutos que temos que jogar, temos condições de reverter essa situação, temos que ter tranquilidade. Tem sido uma pedra no caminho do Palmeiras recentemente e curiosamente os últimos três jogos com o mesmo cenário, eles conseguem fazer um gol logo no começo do jogo e aí é muito difícil passar pelo time armado do Mano. Ao contrário, nos últimos jogos, no Mineirão, o time depois que fez a vantagem acabou contra o Santos, contra o Flamengo, tendo aí a dificuldade. É algo que você imagina que de repente lá o jogo pode encaixar um pouco mais? Bem, eu não sei, vamos ver como é que decorre o jogo lá, mas são estatísticas, são dados que a gente pode acrescentar quando quer a favor ou contra, quando a gente também, nós sabemos que faz, se não me engano, sete, oito jogos que o Cruzeiro vem aqui e não perde, o Cruzeiro pode perder como perdeu para os outros times, mas já tem a classificação, mas conseguiu a classificação lá no Mineirão. A gente vai usar para, quem sabe, motivar os nossos atletas, mas sabe que o jogo será muito difícil, independente de ganhar ou perder, ou de o Cruzeiro ter vencido os jogos fora e perdido os jogos em casa, será mais um jogo muito equilibrado. Felipe, aqui, aqui, teve uma mudança no regulamento da Copa do Brasil em relação à Copa do Brasil quando você disputou várias e ganhou várias, agora o gol fora não tem mais aquele peso. Sim. Qual o tamanho desse alento, já que se 1x0 hoje, se fosse no outro regulamento, poderia ser bem mais difícil? Sim, nós jogamos com o regulamento também, nós comentamos antes do jogo que o gol qualificado não existe, então que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade se por acaso tomássemos um gol, porque temos a chance de reverter durante o jogo e no próximo jogo, porque o gol fora não te dá a classificação. Então, nesse momento, estamos perdendo, se nós fizermos um gol, a igualdade acontecerá, e depois vamos ver o que será do resultado final. Nós temos boas possibilidades, quem hoje tem melhores possibilidades é o Cruzeiro, porque venceu, mas nós temos boas possibilidades de ir a Belo Horizonte e também vencer. Filipão, boa noite. Eu queria que você falasse sobre essa pressão do Palmeiras no final do segundo tempo, que o Mike tentou, o Lucas Lima também tentou, o Willian também tentou. O que faltou? O Fábio trabalhando bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o goleiro do Cruzeiro. O que faltou ali? Faltou uma colocação de uma bola em melhores condições para um atacante, ou para um meia, ou para alguém que fizesse o gol. O Fábio trabalhou bem, é o normal dele, e nós tivemos uma bola na trave, uma bola que passa na frente, mas não tivemos um lance tão vivo de gol que a gente pudesse reclamar, a não ser o lance do final do jogo. Mas, como eu disse, eu não vou falar sobre esse lance, porque o Alexandre já deu todas as explicações, e eu já falei antes do jogo aos meus atletas. Então, não adianta ficar falando mais nisso aí. Faltou uma bola que tivesse a oportunidade viva do gol. Viva, viva, viva. As oportunidades ficaram um pouco mascadas, um pouco dificultadas, e aí nós não conseguimos. Boa noite. Felipão, desde a sua chegada em 3 de agosto, você conseguiu várias vitórias, classificação, ganhando o Corinthians no último domingo, e talvez seja o primeiro resultado insatisfatório desde a sua chegada. Como é que você vai lidar com isso? Você acha que pode ter um impacto para o elenco, por ser essa primeira tropeço depois? Essa é a segunda. Nós perdemos para o Serro também. Mesmo que for classificados, mas perdemos. Então, nós vamos lidar como estamos lidando. Eles têm se dedicado, trabalhado. Nós temos um grupo espetacular de jogadores, e não é uma derrota que mude todo o retrospecto de uma equipe. Eles continuarão trabalhando de uma forma forte, e sabem que podem mudar esse resultado, têm condições, têm qualidade, e nós vamos continuar fazendo aquilo que estávamos fazendo anteriormente, que é o normal. Nossa equipe tem problema porque perde um jogo, vamos mudar alguma coisa. Não, nada disso.